Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Nos últimos 10 anos o brasileiro aumentou de peso. Texto define direitos e deveres do imigrante e do visitante no Brasil. Temperaturas elevadas em todo o estado do Pará têm provocado tempo abafado e de muito calor. Pipas podem causar danos à saúde e a fiação de energia elétrica. O aumento de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nos municípios da ilha do Marajó. Muitos deixam as férias para estudar. Hoje é terça-feira, 11 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Uma pesquisa do Ministério da Saúde indica que nos últimos 10 anos o brasileiro ficou mais obeso. A prevalência da obesidade passou de 11,8% para 18,9%. A pesquisa consultou 53.210 moradores das capitais brasileiras. A principal constatação é o aumento do número de obesos, que vem crescendo desde 2006. Então a pesquisa está completando 10 anos agora em 2016 e a gente tem visto que anualmente esses números vêm aumentando. Então isso se deve a realmente um aumento do número de pacientes obesos e pacientes com sobrepeso ou excesso de peso e também a maior procura aos serviços de saúde. Então com isso a gente faz mais diagnóstico. A pesquisa mostrou que o peso aumenta de acordo com o avanço da idade e muitos são os fatores que podem levar à obesidade. Você pode ter uma predisposição genética, então você avalia se o paciente tem casos familiares. Isso já indica que ele tem uma chance um pouco maior de evoluir com a obesidade, mas sem dúvida os hábitos de vida estão relacionados com o ganho de peso. Então basicamente a alimentação, os hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos. Marília faz tratamento no hospital de Ambitá, referência em doenças de obesidade no Pará. Ela se encaixa no percentual de 54,4% de obesos do estado. Hoje ela pesa 55 quilos a mais do que seria seu peso ideal e está se preparando para a cirurgia bariátrica. Na verdade a cirurgia nos ajuda a reduzir, na verdade. Se a gente não conseguir trabalhar depois com a mente, com a alimentação, o exercício físico que é que eles nos induz a fazer isso realmente, nos orienta, a gente não vai conseguir realmente chegar em lugar nenhum. No tratamento de Marília, uma das prioridades é a saúde mental, que inclui mudança de hábitos e horários. Procurando mexer mais com o psicológico, porque na verdade a redução de peso, você tem que trabalhar atualmente. Se você não conseguir trabalhar isso, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então primeiro trabalhando com o atendimento dos especialistas que são o psicólogo, o endocrinologista, essas áreas aí que é que nos ajuda antes de fazer a cirurgia, que é importante. As doenças ligadas à obesidade também apresentaram aumento. O diagnóstico do diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. Também foi de pouco mais de 3% o aumento de pacientes com hipertensão, que passou de 22,5% para 25,7% em 10 anos. A obesidade está relacionada com uma série de doenças. Então a gente poderia começar a enumerar diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, gordura no fígado. Então existem uma série de doenças, inclusive neoplasias cânceres, associados à obesidade. Então é uma doença bastante grave que gera outras doenças. Para que uma pessoa não desenvolva doenças com obesidade, diabetes e hipertensão, é preciso controlar o peso, aliando uma alimentação saudável à prática de atividades físicas, ao mesmo tempo em que se cuida da saúde da mente, para enfim poder perder o medo de subir na balança. Dona Vanda não tem mais medo da balança. O peso está em dia com exercícios de rotina e alimentação saudável. As atividades dentro de casa, vou para as consultas da minha mãe, consulta minha, colégio dos meninos, né? Tudo andando. Vou para a feira. E como é que está a sua alimentação? A minha alimentação é boa, não como muita gordura, só comida saudável mesmo. Carne, peixe, camarão. E não é só a obesidade que precisa ser combatida. A pesquisa mostrou que o sobrepeso aumentou em 11,2% nos últimos 10 anos, sendo uma realidade de mais da metade dos adultos das capitais brasileiras. A primeira coisa é você ter o diagnóstico, né? Então você fazer uma avaliação antropométrica e ter o diagnóstico ou de excesso de peso ou de obesidade. A partir daí, você precisa reeducar os seus hábitos. Você precisa aprender novos hábitos alimentares, se adequar a esses novos hábitos, o que é um grande desafio, e iniciar um programa de atividade física regular. E agora vamos falar da chacina do Pau d'Arco. 11 policiais militares e 2 policiais civis envolvidos na chacina de Pau d'Arco, no sudeste paraense, foram presos na tarde de ontem. As prisões ocorreram em Belém e no município de Redenção, após solicitação do promotor de justiça Alfredo Amorim, um dos quatro promotores do Ministério Público que conduzem a investigação do caso. As prisões ocorreram seis dias após a reconstituição do crime realizada pela Polícia Federal. E de acordo com a lei, a prisão é por 30 dias por tratar-se de crime hediondo, podendo ser prorrogada por igual período. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. Em estudo nacional, a Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor alerta para a quantidade de brasileiros que sofrem com a dor crônica. De acordo com o levantamento, 37% da população brasileira sofre com dores todos os dias. Os dados são da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor e apontam que 37% dos brasileiros convivem diariamente com o desconforto de sentir dor. Ainda de acordo com estes dados, a dor crônica atinge 36% das pessoas que moram na região norte, deixando a região no terceiro lugar do ranking de dores crônicas. As pessoas mais afetadas por este sintoma estão na faixa etária dos 40 anos, sendo a dor mais frequente em mulheres. A região norte só fica atrás da região sul, em que 42% da população sofre com dor crônica, e do sudeste, em que esse número corresponde a 38%. É importante lembrar que uma dor só pode ser considerada crônica quando sentida por mais de três meses seguidos, e persistir mesmo depois da causa já ter sido tratada. E agora nós vamos falar sobre migração. No dia 25 de maio de 2017, foi publicada no Diário Oficial da União um texto que define direitos e deveres do imigrante e do visitante no Brasil. Regula a entrada e a permanência de estrangeiros e estabelece normas de proteção ao brasileiro no exterior. A Bélis está em Belém há dois meses. Veio da Venezuela por conta da crise econômica e social que o país vive. Lá, deixou o marido e uma filha de quatro anos para tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Com duas graduações, uma em contabilidade e outra em administração, hoje está desempregada e busca juntar dinheiro com a venda de comidas típicas da Venezuela. Obrigado a Deus, tenho amistades aqui em Belém e falei para vários amigos. Um deles me falou, você se precisa vir, vem, conta comigo, eu vou ajudar para você. E graças a Deus e a Virgem, ele me está prestando ajuda, ele e sua esposa, prestando ajuda. Estou morando em sua casa e me economizo, ahorro, o dinheiro de um aluguel, a comida, ajudo, aporto, dinheiro para a comida e os gastos, para dispensar os gastos. A Bélis Ascânio é uma das muitas pessoas sujeitas à lei de imigração do Brasil. A nova lei de imigração foi proposta por meio de um projeto de lei do Senado para substituir o Estatuto do Estrangeiro de 1980, adotado durante o período militar. A nova lei, em termos de proteção dos direitos desses trabalhadores migrantes, a nova lei de imigração, ela reconhece a possibilidade dessas pessoas, por exemplo, se associarem em sindicatos. E ela permite, o que era proibido na lei anterior, a manifestação política pacífica dessas pessoas. Claro, imagina, na lei anterior, nós tínhamos um Estado que impedia ou tentava obstruir a manifestação política dos próprios brasileiros contra o regime autoritário. Imagine reconhecer que estrangeiros podiam também se manifestar politicamente. Então, a lei atual, ela permite tanto a manifestação política pacífica como o direito de se associar sindicalmente. Agora, de acordo com a nova lei de imigração, o estrangeiro pode receber ou solicitar e pode ter emitido uma carteira de trabalho, para que ele possa trabalhar no Brasil e não só se aproveitar, para dizer assim, utilizar um pouco da terminologia usada pelas pessoas contra a entrada, o ingresso de estrangeiros no país, mas se aproveitar de eventuais benefícios, de oportunidades melhores que o Brasil oferece, mas ele também, a lei nova, ao facilitar a regularização dessas pessoas, também implica que elas pagariam impostos e etc. E vamos falar de meio ambiente. As ações no mundo inteiro ressaltaram a importância de preservar a natureza. Porém, na Amazônia se discutiu o desmatamento, que hoje é apontado como uma das causas para o aumento do aquecimento global. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o pesquisador do IMAZON, Antônio Vitor, que vai falar sobre o desmatamento na Amazônia. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Para a gente falar sobre isso, aqui ao meu lado está o Antônio Vitor, ele é pesquisador do IMAZON, o IMAZON que há muitos anos realiza esse trabalho de monitorar o crescimento também, os números do desmatamento aqui na nossa região. Vitor, deixa a gente entender. Em 2016, a gente teve o boom do desmatamento na Amazônia, na verdade, há quatro anos já vem crescendo bastante e chegamos a 30%. O que isso representa para a nossa área verde? Bom, a gente teve um avanço significativo no combate no desmatamento, como você olha para um horizonte de 10 anos. No entanto, nos quatro últimos anos, ele realmente teve essa tendência de retomada do crescimento. Então, é um número preocupante. Chegou aproximadamente quase 8 mil quilômetros quadrados de desmatamento para toda a Amazônia legal. Então, é um sinal de alerta, preocupa, porque se essa tendência permanecer, ela acaba contribuindo para diversos outros problemas ambientais, como a questão das mudanças climáticas, e também compromete o que o Brasil firmou no compromisso no Acordo de Paris, dois anos atrás. Muito se fala, atualmente, a respeito desse possível aumento da temperatura global e o desmatamento é um dos fatores que contribuem para isso, principalmente na região amazônica. A Amazônia já tem sido apontada aí que se o desmatamento continuar crescendo, a gente pode ter o aumento das temperaturas. Quem mora nessa região ali dos municípios do sudeste do Pará, tem sentido isso? Sim, a floresta, ela contribui porque ela armazena o gás carbônico, e esse gás carbônico é um dos principais gases que contribuem para esse aumento da temperatura da terra que nós estamos vivendo e nós estamos estimando esse aumento nos próximos anos mais crítico. Então, tem estudos que já apontam algumas localidades, algumas regiões pontuais, onde já tem um aumento maior da temperatura que pode estar, sim, atrelado ao aumento do desmatamento, não necessariamente só nessas regiões, mas que o desmatamento na Amazônia, de maneira geral, acaba influenciando de maneira pontual em algumas localidades, sim. As pessoas, Vitor, têm que ter consciência que o desmatamento, ele vem também com vários outros problemas nessas zonas, nessas cidades que ficam ao redor dessas regiões. Por exemplo, ele traz também conflitos fundiários, problemas urbanos, violência. Sim, com certeza. Um exemplo claro e recente é o que vem ocorrendo, por exemplo, na região ali, em torno do projeto de Belo Monte, da construção da hidrelétrica. Então, um estudo recente agora, que foi publicado pelo IPER, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele indicou que a cidade de Altamira é a cidade mais violenta do Brasil. Então, muito dessa violência está atrelada realmente ao fluxo migratório de pessoas que foram para aquela região para tentar uma melhoria de vida, conseguir algum emprego na construção da hidrelétrica, mas que não foram absorvidas após a conclusão do projeto. Então, parte delas tentou fixar moradia na região, aí provoca, em parte, sim, o desmatamento, porque ela quer uma posse de terra para tentar sobreviver. ter, por exemplo, a aplicação de algum cultivo, vender, ou como consumo mesmo para subsistência. E que esse fluxo que não é absorvido, aí acaba gerando aquela questão, por exemplo, de segurança, que então está atrelada à localização do município de Altamira nesse ranking agora dos municípios mais violentos. É importante também destacar que grande parte desse desmatamento é feito pelas grandes, é localizado em grandes propriedades de terras privadas, ou seja, essas fazendas. É mais lá que se encontra esses altos índices de desmatamento? Sim. O último dado de taxa oficial do desmatamento, que não é um dado consolidado, ainda é uma parcial, ele indica que mais de 60% do desmatamento que ocorreu em 2016, ele ocorreu em áreas privadas, que tiveram, que têm um cadastro, então é possível identificar quem está realmente infringindo a lei, quem está praticando esse desmatamento ilegal, mas aí o sinal que está se passando para quem está lá na ponta é que realmente compensa desmatar, porque você não tem uma aplicação de fato da multa, quando tem aplicação dessa multa, essa multa não é paga, então a mensagem que se passa é que realmente compensa desmatar na região amazônica por conta disso, não há consequências para quem pratica esse tipo de atitude aqui. O IBAMA que faz esse papel de trazer essa fiscalização e aplicar essas multas, mas como você falou, a impunidade ainda é muito grande. O IBAMA tem uma parcela de contribuição na fiscalização, a fiscalização em si, ela depende de onde ocorre o desmatamento, então, por exemplo, se ocorre um desmatamento dentro de um assentamento, o responsável vai ser o INCRA, o Instituto de Teste, por exemplo, o ITERP aqui no Pará, ele que é o responsável para fazer essa verificação em campo, quando o desmatamento ocorre na área do município, então a secretaria municipal tem que ser responsável, então depende muito da localidade, mas assim, independente, eu citei três exemplos aqui de esferas que realizam esse tipo de fiscalização, e as três realmente têm dificuldade, tem a questão do orçamento que foi reduzido, de uma maneira geral, para o combate nessa fiscalização, e que acaba realmente enfraquecendo esse processo, de monitorar e de agir em campo mesmo, localmente, para tentar combater esse desmatamento. Agora sim, Antônio, no Acordo de Paris, que você mencionou há pouco, o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, e paralelo a isso, recuperar 12 bilhões de hectares de floresta para conter esse aquecimento global. Isso hoje em dia, diante desse número que a gente vê que cresce o desmatamento da Amazônia, seria uma utopia. É, o cenário não é muito bom, mas assim, ele tem uma perspectiva de ser uma meta possível de ser alcançada. Então, quando a gente olha o cenário do desmatamento, de uma maneira geral, a gente observa o quê? Que tem atividade pecuarista, a criação do gado bovino, ela que realmente alavanca, ela é o motor para o desmatamento na região, ela é de longe a atividade econômica que mais contribui para o desmatamento. E a gente, quando a gente observa o cenário, a gente observa, por exemplo, a questão dos pastos. Então, na Amazônia tem 10 milhões de áreas de pasto sujo. Pasto sujo é quando se desmata e abandona aquela área. Então, ali a gente tem uma perspectiva de utilizar essa área que foi abandonada, que muito provavelmente o desmatamento ocorreu, de maneira especulativa, só para você ter a garantia da posse daquele terreno ali. Então, ali a gente tem uma perspectiva de utilizar essas áreas que já estão desmatadas e foram abandonadas para a recuperação, para a regeneração da floresta. Agora sim, a gente tem esse cenário, esses números, mas tem que ter uma iniciativa, tem que incentivar esse tipo de atividade para que a gente realmente tenha uma recuperação da nossa floresta. Ou seja, existe esperança. Mas quando a gente percebe, nos últimos dias, o presidente americano falar que sai e tira os Estados Unidos desse acordo que firma entre vários países o poder, todos juntos, para zerar esse desmatamento, a gente fica como a gente vai chegar a uma meta como essa se a gente tem grandes potências mundiais que não firmam um acordo como esse. É, realmente, a mensagem que os Estados Unidos passam quando eles se ausentam dessa responsabilidade é que a gente fica sem uma liderança para puxar os outros países, até porque é um acordo voluntário. Então, esse acordo, por ser voluntário, ele sofre essa variação, por exemplo, do cenário político. Então, se um presidente assume, mas chega o próximo presidente, como aconteceu agora, e sai, então a gente não tem uma meta ambiciosa que ela tem que ser perseguida porque é um compromisso realmente levado a sério e não só um compromisso voluntário que sofre essa influência da atividade política, econômica, enfim. Não é uma coisa muito consistente que se leva para, principalmente, levando ao cenário de 2030. Então, a gente tem um pouco mais de 15 anos, menos de 15 anos, no caso, para tentar atingir essa meta. Tá certo, Antônio. Eu agradeço as suas informações e eu aproveito para deixar aqui o contato do Imazón. Se você quiser saber mais sobre esses números do desmatamento na Amazônia, acompanhar esses boletins divulgados aí pelo Imazón, você pode entrar direto no site do órgão. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Antônio Vitor. Por causa da diminuição das chuvas e redução da nebulosidade, as temperaturas elevadas em todo o estado têm provocado tempo abafado e muito calor. Aqui no Pará, as vendas de ventiladores e ares condicionados aumentaram em casa o consumo de energia elétrica. Há o sol, o desejo de quem procura os balneários no mês de julho. Bem-vindo sempre para aquecer. Mas em uma região com grande umidade, torna o tempo abafado. Robin Wilson sabe bem disso. A sombra da árvore é um alívio. Como é que faz para amenizar um pouquinho esse calor? Olha, tomar bastante água, né? Suco natural faz bem, isso faz bem, muito bem. E em casa, como é que você lida com esse calor? Olha, com muito banho. Ventilador, a energia aumenta um pouco, né? Seu Emanuel vende água há mais de 20 anos. O tempo quente é bom para os negócios, mas o trabalho no calor do asfalto exige hidratação. Temos muita água, uma base de 4 litros de água por dia aqui. Aqui, essa sombra só agora. Daqui a pouco só vai até 5 da tarde. Os dias estão cada vez mais ensolarados. As nuvens quase nem aparecem, o que diminui muito a precipitação de chuvas. Todos esses fatores fazem com que as temperaturas fiquem elevadas, subindo até 3 graus Celsius os valores médios. E em dias como este, ensolarado, a sensação térmica chega a ser maior que 40 graus. O calor aumenta as vendas de águas e também de ar-condicionados e ventiladores. Nesta loja aqui em Belém, desde o mês de maio, as vendas já cresceram cerca de 15%. Esse ano, a partir do mês de maio, e nos meses de maio, junho e julho, nós sentimos um aumento em torno de 20% a 30% das vendas nessa parte de produtos. Tanto os ar-condicionados, quanto os splits, quanto os ventiladores tradicionais. Esse ano, devido a essa temperatura externa, que nós percebemos que também cresceu muito, nós tivemos, em comparação com o ano passado, essas vendas foram bem maiores. A diferença de preço do ano passado para cá gira em média de 10% a 15%. Claro que a gente teve um aumento da inflação que girou também muito próximo desse valor. Foi um aumento gradativo que é normal de mercado. E agora vamos falar sobre meio ambiente. O governo do Pará anunciou nesta segunda-feira que pretende desativar o aterro sanitário de Marituba e cancelar todas as atividades na área por dois anos de funcionamento. A desativação ainda não tem prazo para ser realizada. Segundo a Guamá Tratamento de Resíduos, empresa responsável pelo aterro, o local recebe diariamente cerca de uma tonelada e 300 quilos de lixos produzidos em Belém, Ananindeua e Marituba. O aterro passou a ser utilizado em 2015 após a desativação do lixão do Aurá em Ananindeua. O empreendimento é alvo de várias queixas da população, sobretudo por exalar mau cheiro e por danos ambientais. Desde março, moradores do entorno do aterro realizaram diversos protestos pedindo a desativação do aterro. E agora vamos falar de economia. Os cartões de crédito e débito estão se firmando como as formas de pagamento mais usadas no Brasil. O levantamento do Banco Central comprovou o uso da modalidade crédito, débito e cheque no ano de 2016. No ano passado, os consumidores pagaram R$ 674 bilhões com cartão de crédito e R$ 430 bilhões em transações com cartão de débito. O primeiro apresentou um crescimento de 3%, enquanto o pagamento direto na conta foi o que mais cresceu. O uso do débito aumentou em 10%. O levantamento do Banco Central também provou o que outras pesquisas já haviam apresentado. O brasileiro está perdendo o hábito de usar cheques. Em 2016, essa forma de pagamento teve queda de 14%. O que também cresceu foi o número de transações bancárias feitas por meio de equipamentos móveis, como telefones celulares. Em 2016, foram realizadas 16,7 bilhões de operações, o que representou 28% do total. Em 2015, essa participação estava em 19%. Porém, o principal canal de acesso continua sendo a internet com a utilização de computadores pessoais, que representou, em 2016, 33% do total de transações. Por outro lado, a quantidade de transações realizadas em agências e postos de atendimento continua em trajetória de queda. O ano de 2016 apresentou uma redução de 8% em relação a 2015. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para a cidade de Curuçá, região nordeste do Pará, a previsão para esta quarta-feira é de tempo mais ameno, com o sol aparecendo entre nuvens e poucas chances de chuva. A temperatura mínima no município pode chegar aos 25 graus e a máxima aos 32. Em Redenção, o sudeste do Pará, a quarta-feira deve ser de tempo nublado, com sol forte no início da manhã e muitas nuvens durante a tarde. As temperaturas podem variar entre 23 a 30 graus. Já em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o calor não deve dar trégua, com previsão de sol intenso ao longo de toda a quarta-feira e sem previsão de chuva para o município. A temperatura mínima prevista pode chegar aos 19 graus e a máxima aos 29. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, pipas podem causar danos à saúde e a fiação de energia elétrica, o aumento de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nos municípios da Ilha do Marajó, e muitos deixam as férias para estudar. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar dos cuidados com pipas. Empinar papagaios e pipas, uma brincadeira comum nesta época do ano, que pode trazer riscos se não for feita de forma segura. É preciso estar atento para cuidados importantes. Chega o mês das férias escolares e elas estão lá, no alto, tomando conta do céu das cidades paraenses. Coloridas, feitas de papel de seda ou simplesmente de sacolas de supermercado. Não importa, as pipas divertem crianças e adultos. Mas, para não transformar a brincadeira em pesadelo, é preciso tomar alguns cuidados. As crianças têm que brincar em um local aberto, onde não haja nenhum outro tipo de atividade. As linhas que são utilizadas para a questão de empinar pipa, elas têm que ser de algodão, sem aquela mistura chamada cerol, que é uma mistura dos bulbos de lâmpadas, bulbo velho de lâmpada com cola. Isso é muito prejudicial. Nós já tivemos alguns acidentes esse ano com pessoas com motoqueiros, porque a criança está ali empinando, mas geralmente ela presta atenção só para cima e ela não sabe por onde vai andando. Então, passa o motoqueiro, às vezes, sem aquela antena de proteção. E nós já tivemos, temos algumas imagens, também compartilhadas pelas redes sociais, de algumas pessoas que foram atingidas por essa linha, que é muito perigoso. O uso de cerol nas pipas traz diversos prejuízos, principalmente para quem anda de moto, o que fez com que os motoqueiros tivessem, inclusive, que adotar uma nova medida, que é o uso dessas antenas aqui. O Joelson já usa antena há muito tempo, né, Joelson? Desde quando eu comprei moto, eu uso antena, entendeu? Prevenção. Porque já teve colega que já se acidentou, que já cortou o pescoço, entendeu? Inclusive comigo, se não fosse antena, também tinha cortado o meu pescoço. Pegou na antena, que já cortou um pouco o meu supercilho. Essa época do mês de julho aumenta o risco? Vocês se sentem mais ameaçados? Mês de julho aumenta o risco, entendeu? É o mês que mais acontece acidente, com linha, entendeu? Depois de julho não, dá uma maneirada, mas mês de julho, perigo é constante. E não são só os motoqueiros que podem ser prejudicados. Se a brincadeira não for feita de forma segura, ela pode trazer prejuízos a toda a sociedade. Somente neste primeiro semestre do ano, o Pará registrou mais de mil ocorrências de falta de energia por causa das pipas. Isso ocorre porque as pipas acabam se enrolando na fiação elétrica, causando desligamentos e colocando em risco a segurança de quem brinca. Como as crianças ficam brincando, então muitas das vezes a pipa quebra e elas saem correndo atrás. E muitas delas ficam enroscadas nos fios elétricos das nossas ruas. Então a criança por si só, ela quer ficar segurando, ela quer puxar. E a gente não sabe, devido ao tempo, o que pode estar ocasionando. Por exemplo, ele pode pegar essa pipa e pode receber um choque. A gente não sabe se o fio está devidamente manutenido ou então se ele não tem algum tipo de quebra no seu isolante e ali pode acabar acontecendo um acidente. Quem vai para a praia e pretende empinar pipas também tem que ter bastante atenção. Não é porque a área é mais aberta que não oferece riscos. Praia só se for em um local isolado. Você não vai querer empinar no meio de uma multidão. Até porque não tem como. E como mais uma vez você está prestando atenção para cima, você pode ir se aproximando da água e quando você verificar, você está em uma área que já está insegura. Para banho, para você ter pé, então a pessoa às vezes pode ficar desesperada e acabar se afogando. Ou então chegar e ir também para as ruas. Você sai da praia e começa a ir para a rua, você não presta atenção no que está passando por você. Pode ocasionar um acidente também automobilístico. Você pode se bater quem estiver empinando e a pessoa que causa também a questão do acidente. Então tem que prestar muita atenção. Seguindo as dicas de segurança, fica mais fácil ter um verão tranquilo e uma brincadeira divertida. E agora nós vamos falar sobre automóveis. Um levantamento realizado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores indica que após dois anos consecutivos de queda, o número de carros comprados no estado do Amapá aumentou. Se comparado aos tempos de farta venda de veículos em 2014 e 2015, o aumento ainda é tímido. Mas para quem há dois anos vem presenciando a queda no setor, os números são animadores. Em comparação ao primeiro semestre do ano passado, a venda de carros cresceu 8,27% no estado amapaense. Na prática, os números apresentam a venda de 1.741 novos veículos. Para a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, responsável pelos dados, o crescimento na venda de carros é por causa da queda nas taxas de juros do setor automobilístico e pelas condições ofertadas pelas concessionárias. Com isso, a expectativa da Federação é que até o fim deste ano, mais de 4 mil carros sejam comprados. Apesar dos bons números no que diz respeito à venda desse tipo de veículo, a venda de motocicletas caiu quase 13% no mesmo período. E falando em automóveis, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará entrou com recurso nesta segunda-feira para tentar restabelecer a fiscalização do órgão na área urbana da PA 124 e na estrada que dá acesso à Praia do Atalaia, no município de Salinópolis, no nordeste do Pará. Na última sexta-feira, as ações do órgão foram interrompidas após decisão do juiz Antônio Carlos Moita Cury atendendo a pedido da Associação Comercial e Empresarial e Câmara de Dirigentes Logistas de Salinópolis. Segundo os lojistas, as ações do Detran causavam engarrafamentos atrapalhando a atuação de comerciantes e impedindo que clientes e turistas façam compras prejudicando o comércio local. A alegação diz ainda que o trânsito na cidade é municipalizado. Para o diretor operacional do Detran, Walter Aragão, a alegação não cabe, pois não existem agentes de trânsito ou estrutura física do órgão em Salinas. A Receita Federal abriu consulta ao segundo lote do Imposto de Renda 2017. Ao todo, serão pagos mais de R$ 2 bilhões. O lote liberado é em relação ao Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 e 2016. O pagamento já foi depositado na conta dos contribuintes na última segunda-feira. Ao todo, serão pagos aproximadamente R$ 3 bilhões. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal e há também o aplicativo da Receita para tablets e smartphones. O processo seletivo do Instituto Federal do Amapá abriu 440 vagas para 10 cursos técnicos distribuídos em 7 municípios do Estado. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com o IFAP, os alunos não farão uma prova escrita, mas serão avaliados a partir das notas obtidas no Ensino Médio nas disciplinas de Português e Matemática. As aulas acontecem em todos os turnos conforme o edital e nas modalidades presencial e à distância. De acordo com a lei, 50% das vagas serão destinadas ao sistema de cotas sociais. Para mais informações, basta acessar o endereço www.processoseletivo.ifap.edu.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O turismo no Pará tem crescimento estimado em 16% neste mês. O levantamento do SEBRAE mostra ainda que os 10 destinos mais procurados pelos turistas no Estado. Segundo a estimativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE, o aumento de demanda de visitantes neste mês de julho no Pará deve ser de 16%. O levantamento mostra que Mosqueiro, Marudá, Marajó, Cametá, Outeiro, Alter do Chão, Marabá, Barcarena, Bragança e Maracanã são os 10 destinos mais procurados pelos turistas neste período. Ainda segundo o estudo, 80% dos paraenses pretende viajar nos fins de semana. Seis a cada dez paraenses pretendem viajar para os destinos regionais em julho e que as cidades com praias são as favoritas. Olá, meu nome é doutor Carlos Lima, eu sou médico oftalmologista e a minha dica de hoje em relação aos óculos escuros. É muito importante as pessoas terem cuidado na escolha de um óculos escuro. Nunca comprar óculos escuros de camelô, sempre comprar óculos escuros em lugares de boa procedência, como uma ótica ou lojas especializadas na venda de óculos escuros. É importante, quando comprar o óculos escuro, verificar o certificado de garantia, se tem certificado em método, para comprovar que esse óculos escuro, além de ser um filtro escuro, ele também possui fator de proteção contra a radiação UVA e UVB. Sem essa proteção, não adianta usar óculos escuros, porque você vai estar se expondo a uma quantidade excessiva de radiação ultravioleta e levar consequências graves para a sua visão, a curto, médio e longo prazo. Essa é a minha dica de hoje. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil alerta para o aumento de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nos municípios da Ilha do Marajó, no nordeste do Pará. Só em 2017 foram denunciados 365 casos na região em apenas 8 dos 16 municípios da ilha, uma média de duas vítimas por dia. Neste ano de 2017 já se registrou mais de 360 denúncias de abuso sexual. Para falar sobre esses abusos está aqui ao meu lado a irmã Enriqueta Cavalcantes, que é da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Irmã, muito obrigada por estar aqui conosco. São mais de 360 abusos. Por que esse número é tão alto? Então, esse número ele é resultado realmente de pessoas que tiveram primeiramente a coragem de denunciar. Ele é resultado também de um trabalho intensivo tanto por parte do Conselho Tutelar que nesses municípios dos quais nós temos esse levantamento tem sido, tem feito um trabalho bastante cauteloso e ao mesmo tempo precioso no sentido de ter atenção mesmo ao serviço de proteção à criança e ao adolescente mas também de um trabalho da polícia que tem aqui no estado do Pará nós temos tido uma parceria com a polícia civil que tem nos dado um respaldo excelente para que a gente consiga de fato fazer com que esses casos de violência sexual eles tenham resultado exitoso no sentido de que ele possa virar inquérito e esse inquérito seja encaminhado para o procedimento legal. O crime ele tem acontecido e tem acontecido de uma forma assustadora. nós tivemos conhecimento toda a sociedade de Paranhas teve conhecimento de um caso recente de um médico um médico esse que na verdade ele deveria estar na proteção da criança e do adolescente e na verdade o que ele é? Ele era ele é na verdade um abusador um agressor e que hoje deixa as nossas crianças em situação de total vulnerabilidade deixa as mães principalmente as mães em situação de total vulnerabilidade mas tem muitos casos também ainda que está acontecendo com crianças e adolescentes que estão expostas às redes criminosas que são praticadas através da exploração sexual e que nós também temos sido incansáveis em denunciar porque o índice também é muito grande principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade no que a gente chama de pobreza. Agora é visível a gente vê os casos de violência sexual acontecendo no mundo inteiro no estado do Pará existe uma grande demanda desse crime e o Marajó ele sempre foi uma grande preocupação da comissão de justiça e paz talvez por conta dessa realidade de pobreza que a senhora acabou de citar o que mais faz aumentar principalmente nesse período do mês de julho existe um grande número de denúncias de exploração sexual de violência sexual o que faz esse aumento o que faz acontecer o que é que propicia é somente a pobreza o que é que propicia que esse crime aconteça principalmente lá no arquipélago a minha capacidade hoje de compreensão os estudos mostram mas também a minha a minha a minha experiência em estar sempre junto ao povo de descer para a base de estar próximo a essas crianças as famílias me mostram e os estudos também apontam para isso que a miséria ela é o fator principal não há dúvida nenhuma não é indiscutível isso se a criança está passando fome se ela está passando necessidade ela vai de alguma forma ela se sente quantas vezes eu já escutei crianças diziam adolescentes assim se eu estou dentro da minha casa e vejo meus irmãozinhos passando fome minha mãe passando fome a gente não tem o que comer eu vou fazer alguma coisa né e muitas se realmente se até se colocam à disposição das propostas né e hoje o que nós mais temos são homens de fato que aí não estão respeitando o corpo das nossas crianças né e olham para essa criança realmente como mercadoria queria que a senhora falasse para as pessoas de uma forma geral quais são os canais de denúncia como é que as pessoas podem também fazer esse ser são muitos né hoje tem o Disque 100 que foi um canal lançado pelo governo federal que é um canal que muitas pessoas usam né tem o número 180 que é um canal também da polícia né que são canais que são fáceis e você nem precisa se identificar o importante é não calar já existe o lema que diz calar é permitir né e aqui nós acrescentamos ainda mais que violentar crianças e adolescentes é matar o futuro portanto não deixemos as nossas crianças e adolescentes crescerem com o futuro morto a pior coisa para um ser humano é ele não ter prazer ele não ter sentido para continuar vivendo e nós precisamos ter sentido na vida e o maior sentido da vida é a gente ter alegria de viver porque só é possível ser feliz quem pode dar o que tem dentro de si e a gente só pode dar o que nós temos e o que a gente tem de mais feliz é a nossa alegria de viver porque esse é o maior presente que nós recebemos de Deus muito obrigada irmã Enriqueta por sua participação aqui conosco irmã Enriqueta falando da importância da denúncia é importante denunciar é importante não se calar infelizmente a violência sexual é um crime que perpassa por todo o mundo e infelizmente a exploração de crianças é um crime financiado pela falta de assistência então denunciar é também dar um primeiro passo não é um problema individual é um problema de toda uma sociedade então vamos dar também esse passo denunciar e quem sabe assim tornar o futuro de uma criança mais feliz Carolina Guimarães para a rede Nazareth Televisão Olá sou médica dermatologista Elcilane Gomes e hoje a minha dica de saúde para você é sobre cuidado com os cabelos nesse verão é necessário que seus cabelos estejam sempre protegidos da radiação ultravioleta para isso é necessário que você utilize algum produto siliconado nas pontas ou até mesmo protetor solar para o cabelo que já existe hoje tá então essa é a minha dica de saúde a água consumida por parte da população da região metropolitana de Belém e da ilha do Marajó por meio de poços artesianos está imprópria para o consumo essa condição foi constatada por um conjunto de dissertações de mestrado defendidas no programa de pós-graduação em recursos hídricos do Instituto de Geossciências da UFPA nas pesquisas constatou-se que a água caso seja mal manipulada pode levar à morte das sete dissertações apresentadas cinco estudaram a qualidade das águas nas respectivas áreas de acordo com o professor Milton Mata orientador das pesquisas o estudo é de suma importância para a saúde das populações envolvidas na pesquisa segundo ele a população em primeiro lugar deve ter ciência de que isso está acontecendo que os poços utilizados não são artesianos e que estão ocorrendo perigo de se infectar com doenças de veiculação hídrica a água desses poços deve ser abandonada pois não serve para o consumo humano estão abertas as inscrições para novas oficinas de restauro de acervo bibliográfico promovido pela diretoria de leitura e informação da fundação cultural do Pará Carolina Guimarães tem mais informações as oficinas começaram em 2014 já restauraram mais de 5 mil obras raras além de livros diversos e capacitaram mais de 300 pessoas nas oficinas as pessoas aprendem a como manusear e tratar os livros para que eles possam ter maior durabilidade e também aprendem a identificar o que causam os estragos e também como evitá-los para mais informações basta acessar o endereço www.fcp.pa.gov.br as oficinas acontecem no mês de agosto Carolina Guimarães para Nazaré Notícias para muitos julho é sinônimo de férias para outros é uma oportunidade para intensificar os estudos os candidatos ao Enem 2017 aproveitam que estão pouco livre para tarefas escolares a fim de dedicar mais tempo aos conteúdos das provas que acontecerão nos dias 5 e 12 de novembro inverno 5 mil vocês sabem quando você coloca o chuveiro na posição inverno porque é uma água mais quente então tem que ter maior potência para isso correto o entusiasmo em sala de aula é o principal ingrediente para chamar a atenção dos alunos pode parecer difícil estudar em um mês onde a maioria das pessoas estão nas praias mas para quem tem foco isso não faz diferença Tailã por exemplo não quer perder tempo afinal o pódio é medicina primeiro porque o vestibular ele é muito concorrido é mais o curso que eu quero e como a gente já está em julho e o curso que eu quero é muito concorrido e eu não posso estar empapado e tal aí como o vestibular agora é novembro vai ser muito concorrido esse resto de semestre aí por isso que eu escolhi vir para cá fazer o curso Natália pensa da mesma forma este é um sacrifício pequeno diante do benefício que pode vir acredito que se a gente se esforçar mais a gente consegue alcançar o valor e é isso que eu estou buscando minha provação é medicina e eu tenho certeza que estando aqui vai me ajudar a conquistar essa provação nesta sala estão cerca de 130 alunos todos com o mesmo objetivo passar no vestibular olhos atentos nas questões cálculos fórmulas no quadro aulas de física atenção redobrada sim eu sempre tenho uma dificuldade de física porque igual a muita forma dá mais cálculo então eu estou focando nela também para o professor Fabrício de física a troca da praia pela sala de aula vale a pena depois das férias eu tenho praticamente apenas revisão então os alunos estão conscientes disso eles estão focados tem um objetivo bem direcionado e sabe o que eles querem então um mês é muita coisa em um mês você faz uma grande revisão eu sei que muitas vezes o aluno pensa assim poxa, vou ficar em casa estudando não é a mesma coisa porque para você ficar em casa estudando tem que ter muita disciplina acordar cedo quando você vem para um curso desse de férias você tem a motivação de acordar você tem a comparação com os outros amigos ver que a galera está estudando você te motiva também o Pará é o sétimo estado brasileiro com o maior número de inscritos no Enem e o primeiro da região norte são cerca de 170 mil inscritos a concorrência é grande mas não deve ser motivo de desânimo pelo contrário deve ser motivação para os estudos isso mostra que a procura para o Enem está aumentando no Pará nós temos aí as grandes universidades que aderem ao Enem ao EEPA ao FPA na região sudeste algumas universidades agora recentemente a USP também adotou o sistema do SISU então isso motiva o aluno porque mostra que o Enem aqui está bem fomentado está bem aquecido e até de certa maneira é bom porque aí o aluno tem um direcionamento estudar para o Enem Estudar é necessário mas é importante também descansar Olha, o mês de julho mesmo fazendo curso de férias ele já tem um ritmo mais ameno ele vem de manhã para o curso dele já sai mais cedo porque normalmente o curso das férias termina um pouquinho antes do horário dá para ele a tarde descansar um pouquinho cochilar após o almoço ele já tem um ritmo mais tranquilo eu acho que final de semana ele pode aproveitar nas férias em julho todo mundo é filho de Deus e aproveitar sábado e domingo para relaxar para namorar eu acho que é importante E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 988023444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá até lá e aí